A reportagem do PB Esportes aqui na arquibancada do estádio Renatão Para saber da torcida, qual a sua expectativa para a próxima temporada? Amigo, seu nome? Zé Claudio Vieira O senhor é de onde? Lá de Santana E qual a sua expectativa para esse time do Campinense em 2025? Rapaz, eu por vir de lá para ver a apresentação, eu creio que vai dar muita alegria para nós Está satisfeito com esse elemento? Espero que a partir de amanhã, quando engrenar mesmo, a gente tenha muita alegria Não é à toa que eu venho com o meu filho estar aqui e a gente espera isso Já falei, se tiver o dedinho de um rapaz aí atrás, os grandes que esqueçam o título que é nosso Algum jogador desse elenco chama a atenção? Eu creio muito pelo que eu já ouvi falar, não jogou no Campinense, de esquerdinha Eu estava até comentando com ele, que é um meia que a gente sabe que é meia Os outros que vêm eu não conheço e espero que, se Deus quiser, vai dar certo Vamos no final do Paraíba, não vamos levantar o título, se Deus quiser Se quiser dar uma palavra para o meu filho, ele é mais inteligente do que eu E aí, amor de pai para filho, né? Exatamente, foi assim que cresceu a paixão pelo Campinense, através do meu pai Tem outro em casa que também não pôde comparecer, mas estamos aqui marcando presença Para conhecer um pouco do elenco, se Deus quiser, vai ser um ano vitorioso para o Campinense 2025 Esse elenco, algum jogador lhe chama a atenção? Como eu estava conversando com o meu pai, esquerdinha, que a gente já conhece aqui do futebol paraibano Estamos tendo a oportunidade, como ele também falou, que era um sonho dele jogar no Campinense Espero que seja uma temporada muito abençoada, tanto para ele, como para nós, torcedores, e o Campinense Clube Obrigado pela participação do TV Espanha Obrigado, um abraço a todos Continuamos aqui na arquibancada, ouvindo os torcedores Amigo, seu nome? Aldemir Aldemir, você é de onde? Sou aqui de Campina E veio prestigiar a apresentação do elenco, trouxe toda a família? Com certeza, hoje veio toda a família Quem é que você trouxe tanto? Minha esposa, minha filha Maria Alice E aqui estão meus amigos da Raposa Chope E qual a sua expectativa para a temporada 2025? Melhor possível, o elenco é qualificado e vamos ser campeão, se Deus quiser Qual o jogador que chama mais sua atenção nesse elenco? Esquerdinha Esquerdinha vai ser nosso 10 Seu nome? Stephanie Também sempre acompanho o marido aí nos jogos de Campinense Sempre quando posso Trouxe para minhas filhas Essa Está gostando aí da festa? Isso, estou Vamos falar mais aqui com os torcedores Seu nome? Luiz Luiz é de onde? Sou de Belém do Pará Está aqui de febre? Não, estou morando aqui tem mais ou menos uns 9 anos, 9 a 10 anos E esse amor pelo Campinense? Quando eu vim para cá Eu tive a oportunidade de prestigiar o Campinense jogando E foi uma coisa assim que me encantou Então eu que vim de lá já frequentei muito os jogos Do tanto do país do Lá com o Repá Então eu gostei muito Qual a sua expectativa para 2025? Estamos estudando o elenco aí Estamos observando os meninos jogarem aí E as melhores possíveis daqui para frente Mas dá tudo certo, se Deus quiser Qual o destaque desse elenco do Campinense para 2025? Para 2025 agora Eu estou estudando Ainda o pessoal para ter uma opinião concreta Para dizer que é o melhor Entendeu? Mas a partir de hoje já acompanhando o povo? Sim, 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 com certeza Sempre, sempre, sempre Amigo, seu nome? Rafael Rafael de onde? Malvinas Qual a sua expectativa aí para 2025? As expectativas são das melhores A gente também está formando um elenco bom Mas só podemos dizer alguma coisa quando No desenvolver do campeonato Esse elenco formado, qual o destaque para a sua opinião? Eu já vi esquerdinha Já vi o...